Fala pessoal, tudo bem? Esse é o canal Aeropauta, um canal voltado para ajudar a entender as principais notícias de aviação do Brasil e do mundo. Pessoal, vocês viram essa notícia aqui? Embraer revela o conceito de primeiro avião de passageiro do mundo com inteligência artificial e voo autônomo. Foi aqui uma divulgação meio que por baixo dos panos, como a gente fala assim, foi no meio de um pano preto, porque a gente entrava tanto no site da empresa quanto nas redes sociais da empresa no dia que foi lançada essa notícia aqui. E a gente lembra que, essas imagens na verdade, e não tinha nada. Então às vezes revelaram apenas para algumas pessoas específicas e acabou estourando aí no mundo. Enfim, vamos trocar uma ideia, conversar um pouquinho sobre isso aqui, mas antes não esqueça de você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, pegar esse vídeo aqui e mandar para os seus amigos. Tá bom, pessoal? Vamos fomentar a nossa aviação no Brasil, tá bom? Ah, e se você quiser deixar sugestão de pauta, está aqui na nossa rede social, na descrição do vídeo, você entra lá, deixa uma mensagem direct para a gente, com o link da notícia e também, claro, para que você, com pseudônimo, igual essa daqui. Essa daqui foi enviada pelo Gustavo, né? Que pediu para a gente estar conversando sobre isso aqui, né? É uma notícia já, aconteceu na semana passada, mas ele fez questão de a gente trocar uma ideia e explicar algumas coisas aqui sobre esse novo avião, tá? Eu estou aqui no site, o link que ele mandou foi no site Poder Aéreo, e o que é isso aqui, pessoal? É um conceito de uma aeronave executiva, tá? Então, não é um avião de passageiros comercial, aquele Natan, Gol, etc. Não. É um avião de transporte privado, né? De executivo. E esse avião aqui, pessoal, possivelmente é um avião bimotor, né? Ou monomotor, a gente ainda não sabe, porque assim, tem três entradas aqui, mas nas imagens aqui embaixo, sugere que ele tenha ou um ou dois motores, né? Com um único bocal, tá? Já já vou mostrar aqui para vocês, tá? Enfim, aí mostrou aqui que é um avião que o sujeito chega aqui na aeronave, embarca aqui na aeronave, e tem, apenas digita o destino dele, e o avião não precisa de piloto, nem nada, o avião sai voando, etc., e faz tudo bonitinho. É interessante notar uma coisa, tá, pessoal? É por isso que o Gustavo mandou aqui para mim esse link, porque é o seguinte, ele mandou aqui uma mensagem de texto, e falou assim, poxa, mas se o avião é sem pilotos, por que ele tem esse cockpit aqui? Por que ele tem essa cabine? E é exatamente esse o motivo que é interessante de você, a gente fala aqui, né, no nosso canal, né, tentar ajudar a entender as notícias de aviação, por que essa aqui, pessoal, é uma informação errada, por que colocar esse cockpit aqui, como se não tivesse pilotos, mas realmente não tem piloto, não tem cockpit esse avião aqui, não tem cabine de pilotos, né? Literalmente, o sujeito vai, senta lá no banquinho dele, digita o destino, segundo o conceito da Embraer, e o avião, por inteligência artificial, aciona o motor, taxia, decola, nivela, tudo, pousa, beleza. A gente só não sabe como é que vai fazer em caso de panes, né? A Embraer só não diz como fica na situação de, em caso de uma emergência a bordo, uma emergência médica, uma situação de um bird strike, né, no motor, né, então assim, tá? E então, pessoal, é por isso que é importante você estar seguindo a gente aqui, porque a gente vai explicar exatamente esses detalhes, né? Por exemplo, aqui, ó, a gente tem aqui uma imagem, aqui tá mostrando, então, ó, lembrando, a Embraer sugere que esse avião aqui vai ter toda uma interligação, já tá num nível assim de, assim, não é pra agora, né, tanto é que tem aqui um foguete aqui, né, decolando, etc., já mostrando assim, pessoal, calma, que não é pra agora, isso aqui é só um conceito. Aliás, pessoal, uma coisa que é importante a gente lembrar, tá? Toda vez que você vê avião conceito, você tem que entender que não significa que esse avião, nem a Embraer mesmo sabe se esse avião vai voar, né? A Embraer não sabe se, ainda não fez testes pra saber se essa asa aqui, como é que ela se comporta em voo de cruzeiro, em condição de gelo, né, em condição de high speed, né, de repente aí tá um buffer, se tem um buffer de alta velocidade, né, em cima da camada limite, não sabe nada, né? É apenas um conceito, uma ideia, uma suposição, como eles imaginam que vão ser daqui X anos, tá? Um exemplo, pessoal, que é interessante a gente lembrar, que quando a Boeing tava lançando o Boeing 787 Dreamliner, que nem era esse nome, né, o leme aqui da cauda do avião, vocês lembram que ele tinha, a Boeing queria fazer um formato, apresentou no avião conceito, uma cauda com formato parecido de shark, né, de tubarão, né? E aí, nos testes, assim, no conceito tava muito bonito, etc, só que, não vamos ver, não pega pra capar, na hora que colocou no túnel de ver, tu viu que o shark, né, o modelo de cauda não deu certo, né, não tinha aerodinâmica necessária, então a Boeing teve que suspender aquele conceito de cauda revolucionária que eles queriam fazer e colocaram uma cauda como todos os aviões que nós temos hoje em dia, tá bom? Bom, então, ó, o avião aqui, ele tem um tamanho, pelas imagens aqui que a gente viu aqui, ele seria mais ou menos aí do tamanho aí, sei lá, de um, um, aproximadamente aí um Preator 600, alguma coisa assim, né? E aí, aqui, no, aí nós temos aqui, como eu falei pra vocês, ó, tá vendo, ó, dá a entender que são três motores, né, mas só tem aqui, ó, a gente percebe que tem uma saída e duas, né, duas saídas de, de, que esse avião aqui, naturalmente, se um avião vai voar sozinho sem piloto, naturalmente tem que ter pelo menos uns dois motores, né, porque se faltar um, falhar um, o sistema assume o outro aqui, né, aí o que vai acontecer se faltar, por exemplo, o segundo aqui aí, a Embraer ainda não explicou, né, porque, de novo, é um conceito, tá bom? Muito bem, aí, a questão aqui, ó, uma coisa que eu achei interessante, né, que tem essas imagens aqui, né, do, do, do sujeito aqui, clicando aqui, então ele consegue ler as notícias, né, acessar aqui o nosso canal durante o voo, aí apenas clica assim, dá um clique na tela e ele consegue ver as, a, 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 é, como se fosse um, translúcido, né, tipo, ele consegue ver o exterior, né, ver as, as imagens, as paisagens, as nuvens, etc e tal, né, e aqui, pessoal, é a resposta que eu tava dando aqui pra ele aqui, né, pro Gustavo, que é pro, como é que a gente veio aqui, ó, se tivesse uma cabine aqui, né, não teria como ter, essa aqui é a proa do avião, essa aqui é a frente do avião, tá vendo, ó, ó, você pode ver aqui, ó, que essa imagem aqui, ó, tá vendo, o, o, o sofá aqui, é esse sofá aqui, ó, desse rapazinho tá sentadinho aqui, então essa aqui é a frente do avião, ou seja, não tem essa imagem aqui que a galera colocou, entendeu, entendeu, então assim, a, então por isso que o, 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 foi divulgado aqui, a, a, o poder, o poder, a, o aeropoder aqui, pegou essas informações aqui do The Front Force, né, e não sabemos se no The Front Force, ou se a, o The Front Force que introduziu essa imagem aqui, dessa cabine aqui, tá bom, mas enfim, então pessoal, esse, havia um conceito aqui, naturalmente, né, é, é, é uma opção aí que é uma ideia, um conceito, uma, 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 como é que a Embraer espera que seja utilizada a aeronave controlada por IA, não vai ter mais piloto, tá, é, segundo eles, né, ah, então, só não ficou muito claro ainda, como é que vai, é, existe ainda um longo caminho ainda, né, de se implantar uma inteligência artificial numa aeronave, é, numa situação, por exemplo, de emergência, né, como é que vai ser, como é que ficaria, né, a gente tem que lembrar que o avião, ele voa dentro de um espaço, é, 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 extremamente fluído, extremamente dinâmico, né, e que pode acontecer, né, as mais diferentes tipos de situações e ocasiões e, e, e coisas que possam acontecer durante a navegação de avião, não é, não é tão simples como nos Jetsons, né, que apenas apertam um botão e o carrinho dele saía voando sem problema nenhum e pousava, é tudo bonitinho, não, a gente sabe que não acontece dessa forma, né, mas enfim, pessoal, apenas um, um breve, a gente vê aí o que que a Embraer, ah, espera, né, nas próximas gerações, e, aliás, você que tá querendo agora ser piloto, tá querendo fazer seu curso de aviação, é melhor aproveitar mesmo, viu, pessoal, porque eu acho, sim, pessoal, não, não tô dizendo nos próximos, nem nos próximos 10, 20, 30 anos, mas eu acho que essa geraçãozinha de agora que tá entrando aí nas, nas escolas de aviação, provavelmente, né, provavelmente pode ser a última geração que vai ter, é, não dois pilotos, mas apenas um, piloto a bordo, né, ou, quem sabe até nenhum, deixa aqui nos comentários se você concorda comigo ou não, tá bom, vai ser muito legal a gente, saber o que vocês pensam. Curte a aviação, gosta aqui do, do, gostou aqui do, do conteúdo, então não esqueça de você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, pega esse vídeo aqui, manda pra todo mundo, manda nos seus grupos de WhatsApp também, deixa a sua, no nosso, na nossa rede social aqui, a sua sugestão de pauta, a gente se vê no próximo vídeo, valeu.